11 horas e 46 minutos, as obras do viaduto do bairro 14 de novembro tem causado lentidão no trânsito e por conta disso tem orientação para os motoristas que precisam trafegar por lá. Ao vivo na nossa tela, Ellen Santos contando pra gente como é que está o fluxo neste momento. Ellen, bom dia. Olá, bom dia Ellen. Bom dia, Iva Luiz, Fernanda e a todos. Todos, exatamente. Nós estamos aqui na BR-277, proximidades do viaduto Petrocom e o trânsito está muito intenso no local. Aqui está acontecendo uma obra por parte do departamento de estrada de rodagem de recapamento da via. Então, por isso, parte do viaduto está totalmente interditado e os veículos estão formando grandes filas aqui no local. Quem for trafegar aqui, nesse momento, precisa redobrar a tensão. A gente já acompanha os problemas no viaduto Petrocom, ali no Trevo. Então, nesse momento, está muito pior a situação. O Davi vai mostrando pra vocês as equipes aqui da empresa responsável pela obra. Estão fazendo a sinalização e os veículos estão seguindo no sistema Siga e Pare. Então, nesse momento, foi liberada a pista no sentido a Foz do Iguaçu, mas as filas há pouco aqui estavam quilométricas. As equipes da Polícia Rodoviária Federal também estiveram aqui pra fazer o controle desse trânsito aqui e evitar acidentes. A gente sabe que quando tem obra em rodovia, os cuidados devem ser redobrados. Em poucos minutos que as obras começaram, já foram registrados dois acidentes na BR-277. Um nas proximidades do lago e um agora no Trevo do Guarujá, onde a nossa equipe está se deslocando pra acompanhar. Então, por isso, a equipe da Polícia Rodoviária Federal está, nesse momento, fazendo orientações em diversos pontos para que os motoristas aí tenham atenção. Nesse momento, o fluxo está seguindo mais normalmente. Então, as filas já estão se desfazendo aqui no local, mas fica uma orientação. Esse trabalho deve durar todo dia aqui nesse ponto. Então, todos os motoristas que vão trafegar tanto no sentido Foz quanto a Curitiba devem redobrar a atenção, principalmente ter paciência, porque a gente sabe que tem fila sim, é preciso esperar. E uma das alternativas é buscar outras rotas, como, por exemplo, por dentro do perímetro urbano da cidade. É um pouquinho mais longo, mas pelo menos você vai conseguir andar, porque na BR hoje está um pouquinho complicado. A gente recebeu diversas reclamações aí de motoristas que estavam parados por mais de 10 minutos. A gente também enfrentou esse trânsito. Mas quando tem obra, é pra coisa, é pra melhorias, né? Então, precisa ter paciência. A gente vai mostrando mais um pouquinho aqui as imagens ao vivo feitas pelo Davi Ferreira. Nesse momento, o trânsito está fluindo normalmente. Os funcionários, inclusive, estão retirando algumas placas de sinalização aqui já pra fazer essa liberação. Mas não há uma previsão, então, pra término dessa obra pelas próximas horas. Então, durante todo esse dia, continua essa orientação aí de ter paciência e buscar rotas alternativas, especialmente em horários de pico. Fernanda e Ivan. É, principalmente nesse trecho aí, o exercício da atenção e da paciência, né? Perímetro urbano de Cascavé é uma região bastante movimentada, então, se puder, faça o desvio.